O vermelho o povo de Israel atravessou, não é preciso ir à arena para ver Que a Daniel na cova dos leões Deus livrou, não é preciso esperar três dias para ver Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estamos aqui de volta E vamos oferecer a Deus essa celebração e ação de graças por todos os benefícios que Ele nos tem feito Acima de tudo por Jesus Cristo nosso Salvador, por causa dEle nós estamos aqui Vamos cantar a canção da nossa arma cristã que é o hino 185 Vem tu ao rei dos reis guiar os teus fiéis para te louvar Eu peço para que você se coloque de pé Essa canção é uma oração E que o nosso coração possa cantar dizendo Vem Senhor, vem para o nosso meio Vem receber a nossa adoração Vem te fazer presente aqui no meio desse povo É por causa de Ti que aqui nós estamos Vem tu ao rei dos reis Guiar os teus fiéis para te louvar Grande e glorioso ser Pai de todo poder Vem sobre nós Regém, ó Deus, sem pão Feito o verbo de Deus Fazer chegar aos céus Nossa oração Vem se abençoar Teu povo e prospera Mensagem de falar A salvação Vem tu consola A salvação Inspira e afirmou As orações Espírito de paz Afasta Satanás E ver a graça Traz Nos corações Ao grande trilho Deus Louvei os anjos Seus E nós também A Deus Nosso Senhor Pai Filho E todo O Louvemos O Verbo Pra Ser Feliz Em Querido Deus Eis nos aqui Pai Obrigado por abrires a porta para que nós pudéssemos entrar Ó Deus, obrigado por nos amares Tu amas cada um de nós, Deus Isso pra gente é algo que nós não temos nem como traduzir O que passa dentro do nosso ser Quando dizemos que Deus nos ama Ah Deus, obrigado por Jesus Cristo Via essa terra e ali no calvário, Deus Entregar sua própria vida em resgate da nossa Agora Senhor, vivendo a esperança Ó Deus, de um dia para todos sempre estarmos contigo Enquanto isso não acontece A gente vive aqui nessa terra, terra de tantas lutas, de tantas agonias, de tantos sofrimentos Mas a gente vive como morada do teu Santo Espírito Então a gente suporta, a gente aguenta Porque o Espírito Santo mora dentro de nós Deus, o que seria de nós se não fosse o teu Santo Espírito? E é Ele que nos traz a este lugar para que juntos possamos Diante de ti, ó Deus, oferecer a nossa oferta Oferta de gratidão Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos Recebe, ó Deus, a nossa oferta Recebe a adoração do teu povo Envia, Senhor dos céus, o teu Espírito, os teus anjos Para que neste lugar, acampado, ó Deus Possa transformar esse ambiente de terra Em um ambiente celestial Em que as pessoas sintam, ó Deus A tua maravilhosa presença Querido Deus Cure as enfermidades físicas Que nenhuma pessoa, ó Deus Saia daqui sofrendo da mesma dor Mas que receba a visita do teu Santo Espírito Que é capaz de fazer isso e muito mais Aliviando o sofrimento das pessoas Oramos, ó Pai Para que a paz interior A paz no Espírito de cada pessoa Possa acontecer Que vidas que não te conhecem, ó Deus Possam, a partir de hoje Iniciar uma caminhada em tua direção Que este culto, ó Deus Tanto nos alimente, Senhor Espiritualmente Mas nos abençoe também Na nossa matéria Pois tudo carece do teu toque Assim agradecemos pelos músicos Pelos cantores Agradecemos pela tua presença Em nome de Jesus Cristo Amém Vamos cantar mais uma canção de pé Agora com o Bruno, com o Jairo Com toda a equipe de louvor aí Tudo bem, Bruno? Como foi a semana? Foi boa Boa Muito trabalho Muito trabalho E você aguardou esse momento De estar aqui nessa noite Adorando o Senhor? Então vamos lá Porque chegou o momento da adoração Aleluia Todos estão preparados para cantar Vamos fazer um aquecimento Vamos fazer um aquecimento Seria como esse aquecimento Qual é a primeira canção que vocês vão colocar? Senhor e o Senhor Então coloca o coro E depois entra com vontade Não é isso, Jairo? Para poder todo mundo se encontrar E cantar bem forte, bem bonito Para o Senhor Cantemos Adoremos ao Senhor O que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Pode ser melhor E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito De buscar tua presença Eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito De buscar tua presença Eu sei que vou te encontrar Olha só, alegre Alegre e quando disseram Vamos à casa do Senhor Pede coração De todo o coração eu me entrego Olhando pro alvo Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Aleluia Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Senhor, eu sei que necessito De buscar tua presença Eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito De buscar tua presença Eu sei que vou te encontrar De ir em tua casa e te adorar De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito De ir em tua casa e te adorar Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Pode se assentar, igreja Aleluia Glória a Deus Estamos alegres Pois estamos na casa do Senhor Diante de um Deus maravilhoso Glorioso Aleluia E um dia Ele vai vir aqui Para resgatar a amada igreja E subiremos com ele Vamos cantar quando enfim Chegar o dia, né Quando lá do céu descendo Para os seus Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Vamos cantar com muita força Quando lá do céu descemos Quando lá do céu descemos Para o seu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia Que o triunfa do meu rei E por sua imensa graça Eu lá estarei E você vai ser também Amém Que chegar o dia Pela graça de Jesus Eu lá estarei Neste dia Quando aos mortos Sante a voz de Cristo ouvir E do seu serpultos Hão de ressurgir Os revidos reunidos Logo aclamarão seu bem E por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim Chegar o dia Tu triunfa Do meu bem Quando enfim Chegar o dia Pela graça de Jesus Eu lá estarei Pelo mundo rejeitado Pois Jesus, meu Salvador Desprezaram e sudaram Meu Senhor Mais faltoso Vem o dia Tu triunfa Do meu bem E por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim Chegar o dia Tu triunfa Do meu bem Quando enfim Chegar o dia Pela graça Pela graça de Jesus Eu lá estarei Em mim mesmo Em mim mesmo Nada tenho Em que possa confiar Mas Jesus Mas Jesus morreu Mas Jesus morreu na cruz Pra me salvar Não somente Não somente Não somente Quando enfim Quando enfim Chegar o dia Chegar o dia No triunfa No triunfa É pra ele Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja Nosso Senhor Aleluia Lá em Lucas No capítulo 8 Falar sobre Falar sobre uma história Pra mulher Que tinha um fluxo de sangue Todos aqui já conhecem Essa história Mas eu quero atentar Pra alguns detalhes Cristo quando estava Caminhando ali Ele não estava Indo para a casa da mulher De fluxo de sangue Ele estava indo Para a casa da filha De Jairo Ele não Cristo não tinha a intenção E nem sabia Do problema da mulher De fluxo de sangue Aquela mulher Simplesmente Foi ao encontro De Cristo Eu não sei Quantos aqui Tem passado Por enfermidades Que precisam de cura Não só da forma física Mas cura espiritual Cura na família A gente Eu Ontem lá em casa Numa reunião Eu aprendi o seguinte Pra chamar a atenção De Cristo Temos que fazer algo Diferente Fazer algo diferente Daquilo que não estamos fazendo Que já estamos fazendo Faça algo diferente Se você não Tem orado Então ore mais um pouquinho Insista Mais um pouquinho Tem um ditado que fala né É... Que a esperança Nunca morre né É isso mesmo Com Cristo A esperança nunca morre Sempre temos a esperança Porque Ele é fiel Pra fazer Eu tenho dito aqui Que nós não precisamos ver Que nós precisamos é crer Porque Ele é fiel E Ele pode fazer por nós Aleluia Aleluia O Senhor levou Joga para o seu coração Ouça a voz de Cristo Escuta, acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Nós confiamos em Ti, Pai Confio em Ti Creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Eu creio que Tu és a vida Eu creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Escuta, acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Ele faz por completo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Se você acredita, canta isso Aleluia Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível 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 Para Ti Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Eu creio que tu és a vida E creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso Eu creio que tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Eu creio que tu és a vida E creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti Não há onde mal agir Jesus eu preciso de ti Aleluia Exaltado seja o nome do Senhor Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Ele está aqui neste lugar, amados Ele está aqui nesta noite Vamos aprender uma canção nova Mas antes de falar desta canção Eu gostaria de ministrar rapidamente algo ao seu coração No livro de Ezequiel O Senhor Ele leva Ezequiel a um certo lugar E Ezequiel Ele é colocado agora diante A um vale de ossos secos E o Senhor falou Se ele queria que aqueles ossos secos Poderiam tornar a vida Ele disse, Senhor, tu sabe Mas só que existia uma ordem direta de Deus Para Ezequiel Profetiza sobre esses ossos secos Profetiza sobre esses ossos secos Essa foi a ordem de Deus Para Ezequiel Eu não sei em que momento Como o Bruno falou agora Que momento você está passando O que você tem buscado de Deus Qual é o teu deserto Mas existe uma ordem direta de Deus Profetiza 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 sobre os ossos secos Aleluia Diga assim comigo Ressuscita Mais forte Ressuscita Ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir O som de avivamento A morte tornando vida Ressuscita Profetiza, amados Profetiza, amados A palavra de Deus diz lá em Coríntios Que todos poderão profetizar Aleluia Aleluia Nós queremos o Senhor Nós queremos o poder da palavra Senhor Que é em nós Aleluia Aleluia Desce minha atenção O que posso ver Se não um vale de ossos secos O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha Está exposta Debaixo do sol Debaixo do sol Profetiza Profetiza Volte alegria Venha, Espírito Venha, Espírito Venha, Espírito Haja palavra Ressuscita Ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos O que é O que? Volte a respirar Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita 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 O que posso ver Se não um vale de ossos secos O que posso dizer Se já se foi a esperança E que essa vergonha Nossa vergonha E essa resposta Debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria Não há Espírito Não há palavra No serio do homem Cuja história Com Tua boca Profetiza O bom de alegria Venha, Espírito Há já palavra Se aprendeu, Espírito Se aprendeu, Espírito Se aprendeu, Espírito Ressuscita Ó terra que estava morta Com tanto a inviota Volte a respirar Volte a respirar Volte a respirar O que? Eu posso ouvir Eu posso ouvir O som do afirmamento A morte tornando vida A morte tornando vida Aleluia Ressuscita Aleluia Eu quero crer que essa canção Que essa letra Te trouxe a memória agora Qual é o vale que você tem passado? Então o vale que tu tem passado É na tua família? Se o vale que tu tem passado é no teu emprego? Se o vale que tu tem Está diante de ti É a tua vida perante ao Senhor? Quero dizer uma coisa pra você nessa noite Profetiza Profetiza Mas profetiza a vida Profetiza o que vem do alto Profetiza o que vem do alto Diz assim comigo Vida Eu profetizo sobre ti A vida A profetiza sobre o solar A profetiza sobre a tua casa A profetiza sobre o teu bairro Ai eu profetiza sobre a tua casa A vida Eu profetizo sobre o teu bairro Eu profetizo a vida, eu profetizo sobre Ti a vida. Eu profetizo a bênção, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Pai. Que as vidas possam ser, Senhor, restauradas, ó Pai. Que as vidas possam ser, Senhor, reconstruídas, ó Pai. Porque eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio na Tua palavra. Eu profetizo sobre Ti a vida, eu profetizo sobre Ti a vida. Receba essa palavra, meu amado. Receba a sorte da vida. E Ele tem compromisso com a palavra dEle. Vida de Deus. Você pode ouvir algo diferente acontecendo. Posso ouvir o som do avião. Eu sei que é quando estava profetizando. Está escrito na palavra. Que Ele ouviu como está. E diz a palavra de Deus que houve o repulisso. ressuscita, 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 ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avião. Eu posso ouvir, ó Pai. Eu posso ouvir, ó Pai. Eu posso ouvir, Senhor. Eu posso ouvir, ó Pai. Eu posso ouvir, Senhor. Aleluia, Pai. Ressuscita. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ouvir, ó Pai. 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 E aí 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 E aí